Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, já faz mais de semana que eu não posto vídeo aqui no canal é muito por conta do que está acontecendo com o Rio Grande do Sul pra quem não sabe eu moro, eu sou gaúcho e tal, eu moro por aqui e enfim né, está tudo certo comigo antes que você se pergunte mas enfim né, quem mora por aqui sabe o que está acontecendo a gente vem ajudando muita gente aí, vem doando e tal e enfim né, a cabeça está cheia de coisa pra pensar nesses últimos dias mas né, agora tirei um tempinho aqui pra gravar pra vocês e pra começar eu já quero falar a respeito da Billie Eilish né, que foi lançada na loja, uma nova versão dela tá rapaziada a Epic Games pelo jeito viu né, que deu certo aí a skin da Billie Eilish no passe do festival e decidiu lançar uma outra versão de loja essa aqui com tema mais vermelho, vou dizer assim e ficou muito legal né, acho que essa skin se encaixou muito bem nessas duas versões, eu gostei das duas né você pode comprar o pacotão dela ou também quem sabe a skin separadamente aí pelo preço de 1500 V-Bucks né tem outros itens do conjunto, inclusive se você quiser comprar apoiando aqui o canal utilizando a tag Vagabito é agradecer muito aí mesmo tá mas enfim né, aproveitando esse papo de skin e tudo mais olhem só o que Anzitz comentou a respeito de um futuro novo personagem Dragon Ball chegando rumor, Trunks do futuro deve chegar a Fortnite em algum momento para uma nova leva de cosméticos de Dragon Ball a informação vem do mesmo Insider que no ano passado compartilhou e acertou sobre a recente terceira leva de My Hero Academy da Liga dos Vilões que chegará em breve ou seja, é um leaker de confiança é uma fonte de confiança e é difícil eles errar então né, fica esperto se você gosta do Trunks talvez ele chegue de fato muito em breve aí para você estar adquirindo mas como não temos mais muitas informações é bem provável que pode demorar um pouco para isso acontecer porque é difícil a Epic Games numa terceira leva assim de Dragon Ball né eu nem sei quantas levas já tiveram mas enfim, trazer só mais um personagem tá ligado geralmente eles trazem dois ou três então acho que se o Trunks chegar e acho que ele vai chegar porque essa fonte é confiável outro personagem né, junto com ele pode estar chegando também só que ainda não foi vazado né mas enfim, mais informações sobre isso eu vou estar trazendo para vocês quando tiver, beleza? mudando agora de assunto eu quero falar a respeito do iOS todo mundo sabe da treta do Fortnite da Epic Games com a Apple todo mundo tá cansado de saber mas sempre quando tem novidade do assunto eu acho importante compartilhar e se liga o que o Enzides escreveu aqui o Fortnite voltou a ser testado no sistema iOS após anos a Epic Games modificou o certificado Apple agora há pouco isso significa que agora eles são legitimamente aptos para lançar atualizações na plataforma da Apple porém somente na Europa tá eu até já tinha falado aqui para vocês que até o final desse ano vai estar voltando o Fortnite no iOS no continente europeu e agora já começaram os testes então realmente isso está muito perto de acontecer os outros continentes a gente não tem informações para quem mora nos Estados Unidos especificamente eu acho bem provável que nos Estados Unidos volte em algum momento porque a gente sabe que as leis lá são um pouco mais rígidas nesse sentido já deu mais treta ainda então por isso no momento vai voltar somente na Europa mas pode ser que mais para frente voltem para outros continentes também aqui na América por exemplo a gente pode ter a volta sim do Fortnite no sistema iOS mais para frente é claro que a Europa vai ser primeiro enfim se tiver alguma informação da volta aqui no Brasil muita gente quer saber e tudo mais eu vou totalizando vocês mas eu sei que muita gente que me assiste é de Portugal e lá vai estar voltando aparentemente até o final do ano os testes já começaram é uma notícia muito boa com certeza e agora rapaziada quero falar um assunto bem interessante que o pessoal estava discutindo a respeito de uma possível grande mudança nos passes que tem no jogo o Janzitz comentou que a Epic Games parece demonstrar interesse em inserir todos os passes como parte do clube Fortnite isso foi questionado em algumas pesquisas recentes onde eles mencionam os passes de batalha passes do festival e passes Lego e é o seguinte gerou bastante discussão mas pelo que eu vi muita gente gostou disso porque o preço do clube se você for pagar o preço que é atual e ganhar ainda tudo que já vem todos os benefícios ali item exclusivo e mais todos os passes realmente vale muito a pena isso é indiscutível mas aí entra uma grande questão se a Epic colocar todos esses passes inclusos no clube eu não tenho a menor dúvida que eles vão aumentar o preço vocês não acham? e eu acho bem difícil o preço ficar mantido porque afinal acho que eles podem perder bastante receita se esse for o caso e a Epic Games vamos combinar não é a empresa mais generosa do mundo e tipo assim minha opinião é uma ideia muito interessante mas pra quem não joga os outros modos pra quem só quer saber do passe de batalha do Fortnite e Battle Royale no caso eu acho que talvez não valeria tanto a pena porque afinal você tem que pagar um preço pra ganhar todos os passes e você só está interessado em um passe você nem joga o festival nem joga o Lego esse é o exemplo que eu estou dando de uma pessoa que só joga o Battle Royale então o que a galera estava sugerindo é se isso realmente acontecer a Epic colocar uma divisão de clube você tem a opção de comprar um clube básico um clube prêmio que tem uma diferença de preço com mais e menos benefícios logicamente de um pro outro achei essa ideia interessante mas enfim vamos ver a gente sabe que a Epic Games está sempre aumentando algum benefício do clube quando começou só tinha um pacote exclusivo e direito ao passe de batalha depois veio coisa do Rocket League aí veio depois ali V-Bucks também junto foi vindo cada vez um pouco mais de coisinha tela de regamento exclusiva item exclusivo depois de um tempo também enfim eu não duvido que isso pode realmente acontecer daqui a algum tempo mas se for a ideia da Epic Games eles tem que pensar muito bem nisso porque se só colocar os passes ali e aumentar o preço do clube eu acho que não vai dar certo a galera não vai gostar muito tem que ser uma parada bem feita e se for bem feito eu acho que sim pode dar muito certo aí comenta o que você acha a respeito disso aí rapaziada para quem compra todos os passes pelo preço atual com certeza valeria a pena ter esse clube incluindo todos mas eu quero saber as opiniões de vocês sobre isso aí também e para finalizar só falando a respeito de uma curiosidade de data ontem dia 9 de maio completou os 5 anos do lançamento da temporada 9 do capítulo 1 quer dizer a única temporada 9 que teve até hoje no jogo porque os outros capítulos não passaram de 9 temporadas e rapaziada 9 de maio de 2019 chegou a temporada 9 tudo 9 inclusive mas enfim já faz meia década que essa temporada foi lançada e eu adoro falar isso eu adoro não eu fico triste em falar isso mas só para todo mundo se ligar que está ficando velho porque eu tenho certeza que você jogava Fortnite nessa época ou já conhecia isso já se passou mais de meia década realmente o tempo voa vou ser sincero a temporada 9 não foi uma que me agradou bastante mesmo hoje em dia a gente pensa com bastante nostalgia daquela época não foi das melhores temporadas na minha opinião do capítulo 1 e teve muitas outras que eu achei melhor mas enfim com certeza agora olhando o trailer e tudo mais já faz 5 anos até chegar a sair aquela lágrima do olho porque o tempo voou nesses últimos anos mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo vazamentos coisas bem legais que podem estar por vir no futuro do jogo então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui